O que é o Senhor? 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 Faz com o outro, coloca outro Eu não, eu não estou pronto Eu não consigo, eu não sei Eu não posso Deus está falando Ei, quem vai te usar é eu Quem vai falar é eu Quem vai operar é eu Quem vai fazer é eu Quem vai realizar é eu Quem vai te usar é Deus Quem vai falar na tua boca é Deus Não é você Somente abra a tua boca E aí Legenda por Sônia Ruberti